Eu realmente estou bem animada, estou com bastante esperança de que a gente possa realmente essa nova política, esses políticos que estão entrando agora com essa bandeira da renovação realmente consiga fazer muitas coisas pelo Brasil. A minha grande bandeira, primeiramente, é a fiscalização do nosso dinheiro, que é o dinheiro do contribuinte, tem uma grande pauta que é a educação, a primeira infância e o empreendedorismo, porque nós estamos precisando gerar emprego para o Brasil. Hoje nós estamos em âmbito nacional com 11 milhões de pessoas desempregadas e nós temos aqui em Brasília 400 mil desempregados. É uma quantidade de pessoas que estão desempregadas e que a gente está precisando gerar renda para essas pessoas.